Música Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento, as pessoas que ligaram pra nós pedindo oração, pois não Maria? Seu aparecido neto que está em recuperação, pediu pra ser colocado o nome na oração, também a família da Neide Ramos, ela está internada em estado grave, a família também solicitou uma oração e a gente também inclui nessa sexta-feira oração direcionada a todas as mães que nos assistem também. E é nesse momento que elevamos os pensamentos, parando o programa Piracicaba Agora, junto com você de casa, nessa corrente do bem, conversando com Deus, conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria falou muito bem, é momento de a gente elevar os nossos pensamentos e lembrar da Mãe, a nossa Mãe Eterna, a Mãe de Jesus, Maria, do qual amamentou o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual acompanhou o nosso Senhor e na cruz sofreu com a morte do Filho. A Mãe, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida, é a que cria, é a que educa, é a que durante nove meses carrega o Filho, a Filha. A Mãe não é somente um símbolo, mas a Mãe é a essência de todo ser. Então, nessa sexta-feira, pedimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus, a Nossa Senhora possa abençoar, abençoar a todos os filhos. O amor de Mãe é eterno, o amor de Mãe é intenso. E nesse momento, em sua residência, que você possa agora, com carinho, olhar a sua Mãe, pedindo a Deus que a abençoe e a proteja. A Mãe sempre pensa nos filhos, sempre reza, ora, medita em favor dos filhos. É nesse momento que nós, também nesse momento, nessa corrente do bem, que pedimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, possa abençoar todas as mães. Pedimos também que possamos ter um final de semana abençoado, de muita luz, de muita saúde e de muita paz. Dia das Mães, que Deus possa abençoar a todas as mães, protegendo, dando a paz e a saúde. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.